A gente segue com o nosso noticiário porque hoje acontece o lançamento do programa de verticais de negócios com o objetivo de promover conexões para fortalecer a economia local por meio de projetos, de capacitações e serviços para as empresas, também para startups e instituições. Agora nós vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Júnior Medeiros, que está direto de onde está acontecendo o evento e traz mais informações. Boa noite, Júnior. Como é que está a movimentação por aí? Olá, Beatriz. Boa noite para você. Boa noite para a nossa audiência que nos acompanha nesse momento em casa. Eu falo aqui direto do auditório da Câmara dos Dirigentes Logistas de Teresina, onde acontece nesse momento, Beatriz, o programa de verticais de negócios. Quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto para você e para o pessoal de casa já está aqui ao nosso lado. É a Mariana Rebello, gerente de inovação e coordenadora do programa. Boa noite, Mariana. Ana, bem-vinda ao Conversa Franca. Queria que você falasse um pouquinho o que é o programa de verticais de negócios. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Hoje nós estamos aqui no evento de lançamento do programa de verticais de negócios do Hub da Invest Piauí. E as verticais de negócios são grupos temáticos formados por empresários, empreendedores, academia, professores, alunos, pesquisadores. Enfim, qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha algum interesse em alguma das áreas temáticas que serão trabalhadas. O objetivo principal desse programa de verticais de negócios é gerar conexão entre esses membros, entre os participantes do programa e pensando em eventos, em solução de problemas, em criação de novas demandas para o mercado. Enfim, gerar conexão para desenvolver os setores. Qual que é a expectativa, Mariana, em relação à organização do programa? Como é que está acontecendo toda a logística desde o início aí do programa que vem sendo realizado aqui? Perfeito. Nós temos dez verticais de negócios. Dessas dez, nós já estamos com sete diretores andando. Estamos na fase de implementação. Esses diretores estão elaborando planos de ação para serem implementados dentro de cada uma dessas temáticas. E a expectativa para o ano que vem é que comecem esses planos de ação a rodar e a funcionar, as ações a serem implementadas. Quantas empresas o programa tem a pretensão de alcançar? Nós temos a pretensão de alcançar, ano que vem, uma média de 500 participantes, que podem ser empresas, como você citou, ou pessoas físicas, como professores, estudantes, pesquisadores, enfim. E quem é que pode participar? Ainda dá tempo participar? Sim, ainda dá tempo participar. O cadastro para membros está aberto, não paga nada para fazer parte do programa de verticais de negócios. Basta você entrar lá nas redes sociais da Invest Piauí e se inscrever como membro, né? Dizer que tem interesse em participar como membro e se filiar e aí a gente começa a trabalhar juntos. Queria aqui agradecer a participação da Maria Rebelo, gerente de inovação e coordenadora do programa, Beatriz. Então, essas são as informações. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Agilio Medeiros. Excelente oportunidade para quem está no mundo do empreendedorismo.